A introdução é curta, peraí. Cinco minutos, paca. Uou, 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 uou. Hoje só tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, qual que você escolherá? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? É morrer ou vai morrer? É morrer ou vai morrer? Só tinha duas opções, por isso eu to fazendo rimas aqui na Zenui Reuniões. Mano eu errei, mas eu faço rap de verdade. Eu tinha uma opção, tá lá, mas eu to aqui fazendo rap de verdade, mano. Eu te mato, sabe muito bem que você é fraco no rima. Por isso que eu to fazendo nesse rap, aqui eu faço machacina. Meu irmão, eu to fazendo rima que te mata aqui. Porque você não sabe fazer algum bap ou real free. Mano, eu amasso no beat que você não faz. Por isso, meu mano, na rima não é eficaz. Eu mostro que você, de frente cê vai pra trás. Porque tu é muito ruim, você não é capaz. Chega agora, cê já sabe né meu mano, essa é a minha levada. Seu verso que é free, porque ele não vale nada. Eu já cheguei, já te amasso, você é só um cuzão. Hoje meu mano, você para na minha mão. Vai parar na minha mão, eu vou te jogar no chão. Você sabe né meu mano, que eu sigo aqui na fé. Vai pisar no chão, você vai ficar no chão. Na verdade não, vai ficar na sola do meu pé. Se sola do pé da grita ainda, o bagulho tá louco. Tá ligado que eu faço essa rima mano, agora que eu mudo esse jogo. Cê sabe que eu te mato na rima, eu sei. Com certeza, negão, hoje é dia de Black Friday. Cê não faz um free. Por isso, meu mano, a sua rima é econômica. Você é muito ruim, eu te bato. Cê Cebolinha, eu sou a Mônica. Porque você não sabe fazer, sabe que isso continua. Eu vou falar igual Cebolinha. Eu não sou o dono da rua, eu sou o dono da lua. Mas faço a carreira, um finish, não entendo o que é o start. É Black Friday. Realmente, você mostra o Black Friday. Mas em cima do beat eu mostro o Black Power. Black, Black Power eu também tenho. Por isso eu faço um rima, por isso que eu sempre empenho. Falou de starter, de Black Fire ou Black Fire. Cê bebe um Black Fire e cê fica... Mas chego agora e já te mata. Black Fire, cuspa o fogo na tua cara. Chega e te amassa, você sabe. Se tem fogo, tem fumaça. E você não faz mais nada. Sabe, meu mano, que eu faço a rima que é sem caô. Tipo Black Fire e isso aqui é amaterazo. Sabe que já te queimou. Por isso que eu mostro pra você que você vai tomar um ban. Isso é um Black Fire, sabe, meu mano. Eu tenho manga e eu tô sharingan. Chego em cima do beat, você sabe, mano. Eu cuspo fogo. Sabe que eu tô na praça, não tem alvará. Mas chego no beat e causo um alvoroço. Cê sabe, né, meu mano, que meu freestyle é pro povo. Tem, tem, tem barulhos pra batalha. Ai! Bora lá pra votação, pra ordem de quem terminou. Quem acha que Duarte foi superar essa batalha, façam barulhos. Diferentemente, quem acha que quem levou foi a onze, façam barulhos. É isso, a onze, primeiro round. Tudo que vai! Volta! E aí? Mas te meter o real, vou puxar um gritou desse beat. Mas te meter o real, vou puxar um grinto nesse beat. Não, só tá não. Rap, cara, o mano deu. Naga que tem sal, tem drink, tem swag. Matem-se cara no Trap, mata-matem-se cara no Trap! Naga que tem faz, sal, tomate, batata. Tudo na mesma salada, tudo tudo na mesma salada Não dá teu pão, não dá teu pão, tá louco Tudo tudo na mesma salada, tudo tudo na mesma salada Chega agora, sabe né meu mano, eu entro na sua mente Faço isso ultimamente, porque você é muito fraco Faço, isso aqui bem faço, alugo um lote na sua mente Você sabe tão cabaço, por isso eu amasso Você é, até falou de amaterazo, eu nem sei que porra é essa mano Por isso que agora eu chego te matando, tô se esclachando Você é um otário mano Não, não, não sou um otário mano Na verdade você não sabe o que é porque não tá estudando agora Sabe que isso é ruim na rima que você cai Você entrou na minha mente e de lá você nunca sai Porque eu tô lembrando do MC que eu matei há um tempo Você não sabe que falhou no todo argumento Meu mano, eu faço a rima e sou sagaz Eu lembro de você desde quando eu matei há dois anos atrás Mas dois anos atrás eu nem rimava ainda Cala a boca seu otário Tá ligado que eu chego e faço a chacina, caralho Você sabe né meu mano, que eu chego e mando minha cima Você vai pra casa do caralho Você nem rimava, você equilibrava Na batalha do osso do seu opoente Na verdade você tentava, porque você não conseguiu Eu te mato aqui não sabe resposta Porque você é ruim, não sabe fazer rap e ainda você é um bosta Mas chegou agora, você sabe que eu causo alveço Tá ligado né meu mano, eu te deixo perplexo Realmente eu rimava um ano atrás Não, eu só rimei um ano, joguei 18 nos versos Você jogou 18 nos versos, eu tenho 21 Eu mostro isso, porque eu sou perverso E agora eu mostro pra vocês Que com 20 anos nas costas Eu já passei muito dos 23 Minusso Você passou dos 23, eu chego aqui no verso Mas tava rimando no quarto Eu te mando para o quinto do inferno Se o papo é numeração, eu tô com a 9, 2, 2, 3 Você sabe né meu mano, tipo 2, 1, 2, parfum Hoje eu vou dar um 2, porque eu rimo igual 21 Sem, sem, sem caô Na verdade eu mostro que você é ruim Você falou que é one, one Só que o 11 é levinho Levem sua rima pra um Pra ver se você faz um rap que é bom Na verdade você não traz Mostro pra você que você é muito ruim Se eu tiver com a 3, 8 você vai pra trás Tem, tem, tem barulhos pra batalha Bora lá pra votação, pra ordem de quem terminou Quem acha que a 11 foi super esse round, façam barulhos Diferentemente quem acha que quem levou foi Duarte Façam barulhos É isso a 11, próxima fase Próxima batalha, a luzinha